Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago, diretamente do Japão Hoje nós veio dar um rolezinho no puro, na piscina, não é não filha? Trouxemos a guia aqui, minha sobrinha, ela falou que não pode tatuagem, senão da BO Então trouxe minhas manguinhas aqui, tive que vir de casa também porque eu tenho tatuagem na perna E é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele likezão E bora com a gente lá, vamos ver qual é que é dessa piscina aí Se tem alguém proibindo as tatuagens lá, tamo junto Fala galera, a gente acabou de chegar aqui no estacionamento Só tem nós aqui no estacionamento, aqueles carros ali dos funcionários Só tem nós, olha lá, meu carro ali, mamãe aqui com as traias, sobrinha lá atrás Tem ninguém, deve ser porque hoje é sexta-feira, a gente tá vindo de manhã, agora é 10 horas da manhã Abre às 9 horas, o tempo não tá muito bom, mas pra gente é legal por causa da temperatura também Porque já começou o verão aqui que tá quente pra caramba Então esse tempinho nublado é melhor pra gente trazer a Maria E é isso aí, bora lá ver como é que funciona esse negócio aí Tamo junto, espero que vocês gostem, rolezinho família né, de boa, tá ligado? Não dá pra fazer aquele rolê radical, ainda tô meio bichado Tamo junto pessoal, likezão, é nóis Aqui é a entrada pessoal, vamos ver quanto que custa Tem os valores aqui ó Aqui na entrada já tem um banheiro Aqui tá, aqui pessoal, residentes da cidade de Cúlia, é onde a gente mora aqui, 600 Quem não for residente, 800 Aqui é estudante né, 300 e 400 quem não for Sem as criancinhas aí Então a gente vai pagar 3,600, 1,800 Mas a Maria Raguém, 100, 1,900 Tem umas maquininhas aqui já ó O que é da hora é essa daqui de sorvete pessoal E é bem gostoso esse sorvete hein As maquininhas tem em todo canto né pessoal 5 aqui Bora ali ver se tem alguma placa falando alguma coisa de tatuagem Diz minha sobrinha que falou que não pode né Vamos dar uma olhada lá Pra ver se eles proibem alguma coisa beleza Deixa eu vir aqui de novo Aqui eu acho que tem um Ah tem uma maquininha pra comprar as etiquetas aqui né Né Como a gente tá Com pouca pessoa não tá cheia Eu vou comprar aqui na bilheteria Eu acho que se tiver muito cheio você compra aqui mesmo ó Tem aqui os valores Beleza Pergunta pra ela se pode tatuar Hum? 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 Tatuagem não pode? Não pode tatuagem Não pode tatuar Ah, não pode tatuar Ah, não pode tatuar Não pode tatuar Ah, não pode tatuar Aí viu galera Não pode tatuar Aqui se eu não me engano é a temperatura da água Galera, tô olhando lá Olhei lá no fundo lá É bem grande A primeira é que não pode tatuar Aqui pessoal E a outra que não pode beber Deu ruim pessoal Já não pode tatuar Já não pode tomar uma cervejinha Aqui Em inglês ó Se você manjar em inglês Aí ó Não pode ficar exposta Não é que você não pode ter né Que nem eu tenho Eu tive que colocar as manguinhas Ó tio Pode entrar Essa ganchinha aqui ó Ela é de sensor Se você passar embaixo Ela jogava em tudo Sério? Cadê? Passa lá Eu acho que é Não, não é não pô É sensor Não é? Passa correndo Não passa ainda Olha lá Eita porra véi Olha lá viu galera O bagulho é sem choro Vou chegar perto aqui ó Abre água Tá doido? Não vou passar aí não Passa aqui é da hora Tem que passar o pé Pra limpar o pé Aqui ó Tem um bombeiro aí? Tem mais bombeiro que gente Olha aí É grandão pessoal Olha lá em cima tem a parte de comida ó Tem restaurante Já vou subir lá daqui a pouco Vou mostrar um pouco O que eu acho pra vocês Cai grande hein mano O que que tá escrito ali ó Tá escrito câmera Smartphone Alguma coisa ali ó Ah não pode entrar na piscina Eu acho que não me engano Câmera Câmera Smartphone Lá Curu Não sei mais o que Não sei mais o que Eu acho que não pode entrar cá Com a câmera dentro da piscina Ó tem uns banquinhos ali ó Pra você deixar as coisas Ai grande hein pessoal Só de pensar aqui Essa piscina aqui é toda nossa Porque não tem ninguém Só tem nós Aí galera A gente chegou aqui ó Parece que tem um bombeiro com a gente Com o lado aqui ó Eu acho que ele vai com a gente Até onde a gente parar Onde tem um guarda-sol? É lá Vamos ficar aqui ó Vamos ficar por aqui mesmo Na mesa organizadinha Mas É Vamos ficar por aqui E aí Com licença Ah não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah Entendi Obrigado Ele veio falar que pra quem fuma Tem um lugar lá depois do banheiro Mas como ninguém Ninguém fuma A gente é Geração natural Vamos ficar por aqui mesmo Só de boa Aqui ó Tem um espacinho legal aqui Pra deixar as coisas ó Piscina gela ali pertinho E é isso aí pessoal Vamos deixar as tralhas aqui E Bora pra água Ele pode dar um soco na cara aqui ó Tamo junto Fala galera Se liga só Tem esse pedaço aqui ó Que é um sensor Que você chega perto Liga essas duchas aí Ficou querendo passar Mas eu tô com medo Não sei se essa água é gelada Não sei se essa água é gelada Bora Vamos passar Bora lá Vamos juntos Tô Bagulho é gelado pessoal Tá bagulho é gelado mano Nossa Tô com meu celular aqui também ó Esqueci Molhei tudo o celular Vamos ver se ele é resistente à água agora né Se der a chave do carro Vim passei desse lado aqui Deixar a chave do carro E esquecer do celular Unir e tem de água Olha aí ó Será que é prova d'água? Tomara que seja né Bora lá Tensentear com as meninas agora Vamos filmando um steak aí pra vocês Beleza? É nóis pessoal Tamo junto Olha aí galera Tem esse balde aqui ó Que ele vai enchendo de água E quando ele vai derrubar água Ele avisa ó Se liga só que da hora Aí quem tiver embaixo ali ó Vai tomar uma ducha de água Só pra dar uma refrescada bacana Olha lá Caraca Dizem que não vou ficar ali embaixo não Ou será que vou Legal né Dia de sol Tomar uma ducha de água na cabeça daquela ali Aqui ó Aqui ó Olha o Marinho aqui ó Olha o Marinho aqui ó Ô filha Tá brincando aí Meu Deus Como ela gosta de água gente É até o fogo gente Ela tá tomando água né Tranqueirinha Tá tomando água né Vai Ai galera Teve que parar aqui pra Pra cobrir aqui ó Se inscreva aqui ó Simmasei Obrigado. Eu não sei como que o cara viu, mano Eu acho que foi a menina que deve ter visto Que veio falar com a gente pra amarrar uma cordinha no óculos E pra avisar que não podia entrar com a câmera e com o telefone na piscina Aí deve ter visto Aí teve que colocar um teipo, como vocês viram aí Na minha tatuagem e no da Maquela Era a costa, hein, mano Pensava que não podia, mas não tão restrito O da Maquela é nas costas Mas uma tatuagem pequena Não dá nem pra ver A minha do pé é tão imperceptível Eu não sei como que o cara viu, mano Enfim Tamo junto, pessoal É nóis Pra vocês verem como o bagulho é louco aqui, hein Tem muito lugar que eles restringem tatuagem Fazer o que, né? Japão, né? Tamo junto É nóis Olha aí, galera Tem um tobogã aqui, ó Vamos dar uma subidão lá pra mostrar pra vocês Depois você vai no tobogã, Mel? Tem um tobogã aqui, ó Hã? Não? Mas tá fechado aqui, ó Minha sobrinha falou que tá fechado Não sei porquê Ela falou que aconteceu uma subida antigrave aqui Então Não vai dar bom Você vai dar uma subida aqui Parece que tem uma lojinha aqui, né? Ver se tem alguma Alguma coisa pra vender Pegar um cafezinho ali Nas máquinas Parece que o restaurante tá fechado Olha aí, galera Aqui, ó Fica bem colado no mar, ó Dá pra vocês verem lá atrás o mar, ó O mar tem as pedras ali, ó É bem fresquinho aqui Aqui tem a parte das cadeiras, ó Pena que não pode tomar uma gelada, né? Senão ia dar bom aqui, hein? Mas também é perigoso, né? Você ficar bebendo, piscina, criança Então é melhorzinho só pra se divertir mesmo E é isso aí, galera Tamo junto É nóis Tive que pegar um cafezinho gelado, ó Aqui é o que eu mais gosto Cafezinho da Tullis Galera, tô achando que a gente já vai embora O tempo tá bem Bem feio, ó Dá pra vocês verem lá atrás, ó Tá meio nubladão É bem do lado da praia Como vocês viraram em cima Tá bem fresco Acho que tá ficando friozinho pra Maria também Então a gente veio só pra conhecer mesmo Pra ver como é que é o espaço A gente nunca tinha vindo aqui Lugar bem legal pra trazer a Maria Mas como hoje tá bem fresco, mano Não achei que ia tá tão fresco assim A gente vai... Vai zarpar É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Só fortalece Vem fazer parte da nossa família Se inscreva se você não for inscrito Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Vídeo toda semana E é isso aí Tamo junto, pessoal Um forte abraço Ficou no meu coração É nóis Fui Não esquece do likezão, hein Tamo junto Tchau 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 Tchau